Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão, e morreu Ah, que isso, o negócio do céu tem pão, rapa, pelo amor de Deus O cara fica falando essas prósas ruins, esse negócio de céu tem pão Da onde já se viu, assim... Mas... pera, pera, o que... Hum? Hum? Não tem mais.